Vocês estão fazendo parte de um clube. Se vocês não pegarem a verdade e feitar isso, vocês aprenderam o socialismo do jeito errado. O PRTB confirmou ontem a candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. E na convenção, ele já aproveitou e anunciou Antônia Jesus como sua vice. Era uma policial. Pablo Marçal é casado, tem 37 anos, tem 5 filhos e tem mais de 100 milhões declarados como patrimônio. E olha, ele tem uma grande chance de ganhar. Ele está em quarto lugar, atrás de Bouldos, Datena e Nunes. E após a convenção, ele deu uma entrevista coletiva. A gente teve acesso a alguns trechos dessa entrevista, no qual Pablo Marçal mostra sua indignação com a imprensa, que, de acordo com ele, é totalmente parcial. O mesmo assunto será publicado como positivo ou negativo, dependendo de quem está falando ou quem esteja pagando mais. Vamos ver, então, o momento em que Pablo Marçal fala as verdades para a jornalista. Acompanhe. Um projeto para nós, profissionais, jornalistas, porque hoje eu não trabalho com muita imprensa, principalmente com Globo, porque eu não posso falar o que eu quero, nem perguntar o que eu quero, nem responder o que eu quero. Porque um patrocinador vai lá e fala assim, não, tira isso daí, não vai... Eu tenho um projeto por jornalismo, é falar a verdade. É um projeto, nem está no plano de governo, acho que isso é isso. Eu quero ser bem honesto, olhando nos olhos de cada um de vocês aqui, sem guerra, eu não quero ser um idiota igual um monte de política idiota e ficar dando coice nos outros. Eu respeito muito a imprensa, de verdade, porque se não tiver imprensa, vai ter um maduro para arrebentar com a nação. Tem que ter imprensa para peitar. Só que vocês estão enviesados ideologicamente, vocês estão fazendo parte de um clube. Se vocês não pegarem a verdade e peitar isso, vocês aprenderam o socialismo do jeito errado, vocês não entendem quem é Antônio Gramsci, não sabem. Você não sabe qual que é a intenção desses canalhas. Se vocês aprenderem, vocês vão ver o porquê que eu pareço um idiota às vezes. Sabe o que é a grande verdade? Se vocês falarem assim, eu tenho que falar o que eu preciso, sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão demitir vocês, né? Vocês vão lá e fazem os instrumentos de vocês particulares. Mas é isso que eu estou te falando. Só para você entender, se eu fosse responder de forma legítima, dentro da legislação, o prefeito tem nada a ver com isso. Mas eu sou um apoiador da imprensa, para mim tem que proliferar e demora. É, porque quando você falou assim, a imprensa é uma pessoa... Não, militante, a gente sempre... Mas eu não faço parte. Então, quero falar para você. Não faço parte da sua imprensa toda. Beleza. Só que é o seguinte, isso não vai mudar, porque a maioria das pessoas acredita nesse papinho. Quando o Bolsonaro fala uma coisa, o Bolsonaro é misógico. Quando o Lula fala que é para bater na mulher, aí todo mundo fala, ele escorregou. Vocês têm que ter um pingo de vergonha na cara em relação a isso. Trata os dois igual, cacete. E o problema é esse. Ninguém aguenta... Aí a gente vai querer um inimizado do povo com a imprensa. Por que a imprensa está perdendo o respeito no Brasil? Eu não quero ser o cara que fica estimulando esse tipo de coisa. Eu quero falar a verdade. Quando o Jair fez a pergunta, eu não vi ele com uma fé, mas na hora que eu percebo que tem uma desconexão mínima com a coisa, você vai me ver virar um bicho. Eu quero ser nobre sempre com vocês, mas se vocês vierem com esse viés, igual a Natuza vir me por ordem do Paulo Pimenta a falar que eu sou fazedor de fake news, essa semana vai ter um dia na verdade. Eu vou encontrar com ela. Vai ser um grande dia. Não faça isso. Faça perguntas. Ninguém me chamou no WhatsApp. Eu converso com todo mundo. Eu morro a respeito. Eu tenho falado com os meus sócios em despedida já. Se eu desse a atenção para vocês que eu dou para a mídia, a gente ia valer trilhão que eu falo com todo mundo e respondo com todo mundo. Agora, a grande verdade, eu queria fazer uma pergunta à imprensa nacional. Por favor, por que tem gente igual a mim que fica revoltada com esse tipo de comportamento? Eu não quero o mal de vocês. Eu quero que vocês falem o que vocês quiserem. Eu não afino para perguntar para perguntar o que quiser. Estou falando do fundo do meu coração. Dá uma pensada se você não está enviesado da faculdade que você vê com gente que te paga, tem gente que patrocina o jornal que te paga. Presta atenção nisso. Eu vou falar, vocês são mal pagos para distorcer as coisas. Se a verdade tiver batendo aí, vai para cima. Inclusive, conte comigo pessoalmente. Você vai aprender a fazer dinheiro com a internet. Você não fica mais referente. A cabeça é isso. A gente não tem uma pessoa que faça isso. E às vezes, eles cortam o que a gente pergunta. É isso mesmo. É fora. Eu sei. É por isso que eu vou ficar revoltado e que eu fico doidinho para comprar os jornais. Só para cair. Não é para manipular nada. É só para falar. É o que o Silvio Santos pediu. O que acontecia no passado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também agora virou um lixo com isso. O Silvio Santos falava, não dê opinião enquanto você estiver dando notícia. Aí a gente aprendeu a ter um jornalismo opinativo. Opiniar. Cara, guarda a sua opinião. Faz a pergunta e transmite do jeito que ela é. Toda hora. Você vai ver os jornais hoje, vários jornais, Gazeta, Metrópolis, mandando todo mundo a mesma headline como se não tivesse um pino de criatividade. Sobre desconfiança, Marçal. Desconfiança de quem, amigo? Cheguei no primeiro dia, já bati 10 pontos. Desconfiança de quem? Desconfiança é o bolso, que tinha 37% e está com 22% agora. Ou 24% aí na última pesquisa. Quem tiver desconfiança é quem falava que ia postar no cara e agora está com a metade praticamente dos homens. Ou seja, qual é a desconfiança? Só que essa militância, para com essa merda.